Oi, meus amores, olha só, vou dançar o Oxfam Brasileiro para minhas fãs do meu YouTube, Maria Santos, ela disse que adora o Oxfam Brasileiro, hum, ela também gosta, vou dançar para ela, beijos para ela e para todos vocês. O Oxfam Brasileiro é um grandeza, não é só, vou dançar o Oxfam Brasileiro, hum, ela também gosta, vai ver o Oxfam Brasileiro. Pra me ver, me dá valor Se eu me derrubo, se eu me traio Eu quero ir pra ver, se eu me cercar Eu faço o mesmo com você Eu faço o mesmo com você Seu reto, se eu me derrubou Me dá com o seu rumo Jogando mais, ninguém vai me brincar Eu faço o mesmo com você 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 Se eu me derrubou Se você já me traiu Eu quero ir pra ver, se eu me cercar Eu faço o mesmo com você Se você já me traiu Eu quero ir pra ver, se eu me cercar Eu faço o mesmo com você Eu faço o mesmo com você Se eu me derrubou Espera aí que eu te aberto, o que eu não sei Se me caí, não sei mais pra impedir Olha, peço em atenção, não tem que me respeitar O lento do outro, simbólico espar Olha, eu sou exagerada Quero mais me lembrar pra me derrubar Que você já me traiu Eu sou exagerada Eu faço desculpa por você Eu sou exagerada Eu sou exagerada Eu sou exagerada Eu sou exagerada Quero mais me lembrar pra me derrubar Quero mais me lembrar pra me derrubar Que você já me traiu Eu sou exagerada Eu sou exagerada Eu sou exagerada Eu sou exagerada O cara é de outra vez que eu me canto, eu faço o mesmo com você. Eu sou o mesmo com você.